Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadoras, especialmente a vereadora Chiara. Realmente foi uma perda muito grande para a nossa cidade, desse amigo que eu passei a conviver recentemente, nas feiras de domingo. A gente sempre estava junto e ela sabe que o pai dela era uma pessoa importante para mim, tanto é que desde quando ele começou a ter esses problemas, a gente sempre mantinha contato, não é, vereadora? Para saber o estado de saúde do saudoso Dudu Ranieri. Então, que a família tenha mais fé que já tem, porque não é uma situação fácil perder uma pessoa tão importante como todos. Acho que todo mundo que perde um pai, uma mãe, um filho, um irmão, é complicado. Mas o Dudu deixou um legado importante para a nossa cidade e real. Então, vereadora, mais uma vez, os meus profundos sentimentos. Senhor presidente, queria fazer as palavras aqui do coronel Meira em relação ao que ele comentou em relação aos cargos da nossa cidade. Eu acho também que a prudência do prefeito seria extinguir todos os cargos, sem exceção. Não deixar 70, não. Esses dias atrás nós fomos almoçar, tinha alguns vereadores presentes. E extingue tudo, fica bem melhor para o senhor, prefeito. Tenho certeza que o senhor vai administrar de uma maneira melhor. Porque o primeiro escalão é de responsabilidade sua, pessoas que são de confiança sua. mais os outros diretores. Eu acho que o senhor devia extinguir todos, para mostrar, na verdade, ou contrata as pessoas, ou dá a preferência aos funcionários de carreira. É o que eu penso, o senhor sabe disso. Então, eu só estou fazendo uma colocação aqui nas palavras do coronel Meira. Eu vou pedir à TV Câmara, senhor presidente, para que coloque umas imagens. Há uns dois, um mês e meio atrás, nós fomos no Parque Geassante, junto com o prefeito Gazeta. E eu já queria agradecer aqui também, porque lá ele se comprometeu com os moradores de fazer um mutirão lá. Era para ser dia 19, acabou sendo dia 26 agora. Então, tem algumas imagens aí de toda, boa parte da estrutura da prefeitura municipal. Eles fizeram serviços de terraplanagem, limpeza, remoção de entulhos, roçagem, capinação, manutenção de poços de visita da rede de esgoto e plantio de mudas. Então, as secretarias envolvidas foram a SEAR, obras, SEMA, a Indurbi, e estavam presentes todos esses secretários. Também o vereador Ricardo Cabelo esteve presente na oportunidade. Eu não tive a possibilidade de ir, então, mas o compromisso que o prefeito assumiu junto aos moradores em relação a esse mutirão foi executado e, por sinal, muito bem executado. Então, parabéns ao prefeito Gazeta, aos secretários, ao vice-prefeito Toninho Gimenez, Enfim, o pessoal gostou bastante desse mutirão feito no sábado passado no Parque Giaçante. Inclusive, até comentaram também alguns moradores lá que já solicitaram, já entregaram para o prefeito a possível entrada do circular em algumas ruas do Parque Giaçante lá. Tá bom? Eu queria que a TV Câmara colocasse um vídeo para mim do viaduto do Colina Verde. Pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, naquela ponte, naquele viaduto que passa aqui em cima da Bauru Iacanga, aqui, pertinho do Colina Verde, aqui. Parque City, Colina Verde. Aquele ponto de ônibus lá, aquele ponto de ônibus lá, e outro detalhe, aqueles postes lá da Marginal, tudo sem iluminação. Beleza? Tudo sem iluminação. Acho que é o terceiro vídeo que eu estou gravando aqui já. Eu, na primeira vez, eu fui atrás do DR, o DR falou que era da prefeitura, tal, não sei o quê. Aí eu recebi novamente da prefeitura, pela terceira vez, mesmo sabendo da questão jurídica, desse impasse jurídico que está entre CPFL e a prefeitura, mesmo sabendo disso, eu recebi novamente aqui. As melhorias da iluminação pública são paralisadas desde o meado de 2014. nós estamos em 2018. 2018. Então, faz quatro anos que está um processo na terceira vaga da Justiça Federal. Tudo bem. Agora eu falo assim, o povo não quer saber. O povo não quer saber. O povo chega do colégio, a criança chega do colégio à noite, a adolescente chega do colégio à noite, a mamãe que precisa levar o filho no médico à noite, desce ali, e aqui é constantemente, constantemente, o pessoal é abordado por vagabundo. Você entendeu? Então, o que acontece? Não tem solução. Não tem solução. O que nós precisamos saber, efetivamente, mesmo sabendo de tudo isso daqui, mesmo sabendo de tudo isso daqui, esse impasse judicial que tem, você está entendendo? Nós precisamos saber quando que efetivamente vai dar uma melhorada aqui, nesse lugar, porque está perigoso. é uma questão já, sabe do quê? De segurança pública também. Já vai passar a ser coisa de segurança pública. Por quê? Porque não tem iluminação. A gente precisa ficar mais atento, gente. Alguém precisa resolver esse negócio aqui, pelo amor de Deus. É a terceira vez que eu gravo um vídeo aqui. Estou gravando novamente, sabendo de tudo, sabendo de tudo, tendo ciência que não pode, mas vai ficar sem até quando? Já faz quatro anos que o negócio não anda. Vai ficar mais quatro, então? Vai ficar mais dois? Mais três? Não pode. Amanhã ou depois acontece alguma coisa com alguém aí, aí vai dar pau. Por quê? Porque não tem iluminação. Como o pessoal já tem acontecido com frequência, com frequência, bandido, sai do mato, para de moto do lado de uma mulher, caliciando a mulher. Oh, para! Vamos parar com isso. Dois pontos de iluminação aqui em cima do viaduto. Puxa um cabo daquele poste lá e manda lá no outro lá, coloca dois pontinhos de iluminação, já melhora. Ah, pelo amor de Deus! mesmo sabendo, beleza? Mesmo sabendo. Mas aí já não é... É questão de proatividade, ação. É fácil, não é difícil. É fácil. É vontade agora. Agora eu estou vendo com falta de vontade. Beleza? Felicidades para vocês. Estamos aqui no viaduto em cima que dá acesso agora ao Colina Verde. Tentando mais uma vez, vou reiterar novamente isso daqui até sair isso daqui. Beleza? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Eu só queria dar um ponto também. Está perigoso lá. O vereador Natalino acompanha lá aquela região lá também. Então, ele sabe das necessidades. Vereador, eu acho que chegou a hora de a gente tentar fazer alguma coisa voltada para lá para a gente tentar minimizar o problema pelo menos em cima do viaduto. Beleza? Depois a gente conversa sobre isso daí. Uma coisa rápida também, greve dos caminhoneiros. Muito bacana, tudo certinho. Parabéns aos caminhoneiros. Fizeram uma revolução aí no nosso país. Parou tudo, grande parte do nosso país parou. Só vou concluir, senhor presidente, é coisa rápida. Agora, dono de posto de gasolina aqui na nossa cidade, dono de estabelecimento de gás. Gás, que era 59, o pessoal cobrando 80 reais o gás hoje. Você entendeu? Então, vamos parar com isso daí, porque em vez de vocês se unirem aos brasileiros e aos bauruenses, vocês estão querendo fazer uma coisa que eu não tenho condição de falar aqui na tribuna. Beleza? Abraço para vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.